Música Sou bem capaz de dar um pontapé na bunda daquele boi? Não faz isso, o boi é brabo. Hoje o boi vai invadir o terreno. Coronelzinho. Ela agora é moça, mulher. Tá pronta pra criar que nem passarinha. O que você tá querendo dizer, mulher? Eu tô enganchada, painha. O negócio de acalme. Quem foi o martito dessa vez? Dia 28, de Benedito Rui Barbosa. Estreia, Renascer. Música Música Obrigado.